A Vida Eterna 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 A Tua Glória Oh Deus A Vida Eterna 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 Cantaremos glória a Ti, Senhor Quero transbordar, por nos perdoar Por Te conhecer, não podemos nos calar E seremos a geração que dança Por causa da Tua misericórdia, ó Deus Tua misericórdia, ó Deus E seremos a geração que canta E que celebra a Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus E seremos a geração que dança Por causa da Tua misericórdia, ó Deus Tua misericórdia, ó Deus E seremos a geração que canta E que celebra a Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus E eu sou livre Eu sou livre pra cantar E eu sou livre pra dançar E eu sou livre pra gritar E eu sou livre pra gritar Quero transbordar, ó Deus Quero transbordar, por nos perdoar Por Te conhecer, não podemos nos calar E seremos a geração que dança Por causa da Tua misericórdia, ó Deus Tua misericórdia, ó Deus E seremos a geração que canta E que celebra a Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus E seremos a geração que dança Por causa da Tua misericórdia, ó Deus Tua misericórdia, ó Deus E seremos a geração que canta E que celebra a Tua glória, ó Deus A Tua glória, ó Deus E que celebra a Tua glória, ó Deus